Eu digo pra você que eu varguei Eu sei que você tá vago, eu mando olhando Desde o cavalo, eu morro, eu sou vaga É de Petrolândia, meu pé na boca Fazendo a ter que dizer Sou um cavalo desprezado do padrão Meu coxo não tem ração, nem água para beber É lixo por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira Que ninguém quer saber Meu novo era capa de revista Foi o campeão nas pistas das corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro De medalha ao meu padrão Depois de velho sofri atrás da cancela Venderam a minha cela Meus arres estão quebrados Fiquei cego, não posso dar uma carreira Corri toda capoeira Pra correr atrás de galho Um dia tava gemendo de dor O meu dono era doutor Nem o remédio me deu Na hora a minha boa aumentava Eu de desgoste chorava Ele não me socorreu O meu padrão Sei que agora eu vou morrer Pra tudo por não me comer Nem me rasgar de miliscão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar esse mar do chão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que fiz meus rastros Pra secar esse mar do chão Vaquejado em pé Paulino É o meu primeiro de jogo De medalha ao meu vaqueiro De medalha ao meu vaqueijado Onde é, não é? Vamos lá!